Quanta traição um relacionamento pode sobreviver? Essa é a grande questão que a segunda temporada de Hacks da HBO Max se propõe a explorar. A segunda temporada da série, apresentada pelos criadores vencedores do Amy Luce Aniello, Jen Statsky e Paul W. Dawes, continua seguindo o relacionamento entre a lendária comediante de Las Vegas Deborah Vance, Jean Smart, e sua jovem escritora hipócrita Ava, Hannah Embinder, enquanto navegam pelos altos e baixos da colaboração, em uma dramática divisão geracional. Enquanto a primeira temporada viu esse estranho casal moderno lutando para encontrar um terreno comum. Tanto que Hannah aparentemente estava sempre à beira de desistir ou ser demitida. A segunda temporada encontra uma maneira ainda mais convincente de aumentar essa vontade que eles ganharam. Tensão dramática. Se você já é fã de Hacks, é provável que você seja um dos dois tipos de espectadores. Ou você está envolvido com a dinâmica espinhosa entre a escritora da geração Z Ava, Hannah Embinder, e a lendária comediante Deborah Vance, Jean Smart. Ou você tenta ignorar Ava e se concentrar na veterana da TV Smart, interpretando a mulher que escreve os cheques de Ava com desdém perfeitamente ácido. Na primeira temporada da série vencedora do Amy da HBO Max, o agudo senso de direito de Ava fez dela uma personagem particularmente controversa. Mesmo que o show tenha garantido que ela nunca escapasse das consequências de seus terríveis instintos. Como Hacks ilustrou repetidamente, Ava aprendendo mais com Débora do que ela jamais admitiria. E Débora enfrentando a mesma verdade ao contrário. Era o ponto principal. Enquanto Ava entra em pânico silenciosamente. Débora fica cada vez mais frustrada ao tentar articular seus traumas no palco de uma forma que não vai apenas chatear todo mundo. Durante anos, ela tem sido a rainha de seu próprio domínio cuidadosamente selecionado, produzindo seus sucessos mais confiáveis para um público de fãs dedicados. Ao tentar se esforçar além de suas piadas mais básicas, Débora se encontra desprendida de uma maneira que não tem há décadas, forçando a, e Smart, a intensificar ainda mais seu jogo. Sem a rede de segurança de sua residência em Las Vegas, Débora, e seu círculo íntimo, tem que descobrir o que querem, e como obtê-lo sem perder completamente a cabeça. Nem mesmo Marcos, Carl Clemons Hopkins, o outrora imperturbável gerente de negócios de Débora, está imune ao aumento da introspecção da segunda temporada. Enquanto ele se afasta após uma separação que se recusa a discutir. Se tudo isso soa um pouco mais pesado do que o esperado, não se preocupe. A beleza de Hacks. Sempre foi sua capacidade de encadear até mesmo seu material mais sombrio com piadas seguras que cortam direto. A esse respeito, é uma alegria, e alívio, informar que a segunda temporada não perde uma batida. Seja em Las Vegas ou na estrada, Hacks, sabe exatamente onde encontrar suas piadas e quando confiar em seu elenco para entregá-las com o inexpressivo singular, ou, no caso da ladrão de cena Maggie Salter como assistente infeliz, o singular imprevisibilidade, que o tornou um prazer em primeiro lugar. A segunda temporada de Hacks, que estreia em 12 de maio, mais uma vez depende do empurrão e puxão entre esse casal estranho, mesmo quando lixa algumas de suas arestas mais ásperas. A estreia encontra Ava em um lugar muito diferente, leia-se, extremamente humilde, preparando-se para as consequências do final da primeira temporada. No final da temporada passada, Ava, bêbada, enviou um e-mail a alguns produtores arrogantes com uma lista dos maiores defeitos de Débora. Pouco antes de seu pai morrer, abalada de luto e com medo de perder a confiança e o respeito de Débora, Ava passa grande parte dos seis episódios selecionados para os críticos, de oito no total, praticamente rastejando aos pés de seu empregador. Depois de dedicar tanto tempo ridicularizando toda a existência de Débora na primeira temporada, Ava agora não quer nada mais do que impressionar e proteger a lenda enquanto eles viajam juntos. Quando deixamos Débora e Ava no final da primeira temporada, Débora, depois de vacilar para frente e para trás, seguiu sua intenção compartilhada. Ela usa sua performance final no palmeto para apresentar um material mais honesto. Ava infelizmente perdeu seu pai e Débora voa para Boston para apoiar Ava em seu funeral, apesar de seu desentendimento. Nos momentos finais do episódio, Débora e Ava se reconciliam e Débora convida Ava para uma turnê com ela para construir um novo show, mais alinhado com o material que Débora agora joga para experimentar. Assim como tudo parece bem, Ava recebe notícias dos produtores de TV britânicos, Chris Gere e Kirby Ovel Batiste, com quem ela se encontrou anteriormente, observando que eles receberam seu e-mail condenatório sobre Débora e o usarão como fonte. Material para seu novo show. Essa nuvem de estresse assombra a dinâmica da segunda temporada de Débora e Ava. Embora Débora eventualmente saiba da traição de Ava, é como eles continuam diante dessa revelação que é profundamente fascinante. No rescaldo, a egomania narcisista de Débora é aparentemente desencadeada sem limites, deixando-a lutando por conforto em sua comédia e no bullying de Ava. Tudo dentro de uma paisagem familiar, mas claramente diferente do que ela lembrava da vida em turnê. O desespero de Débora para arrasar em seu novo material é tão honesto. É um belo olhar para uma mulher de sucesso reconciliando como a fama a protegeu todos esses anos da dor do fracasso e da tortura da autorreflexão. Estando na estrada, há uma nova bravura em Débora, de uma mulher lentamente avançando em direção a uma vida de autenticidade. E claro, ver a dinâmica de Débora e Ava na estrada oferece um ambiente deliciosamente mais volátil para suas várias neuroses e vícios entrarem em erupção. Enquanto na primeira temporada, Débora estava mais ou menos sempre em território seguro e confortável, rainha reinante da estripe que ela era. Na estrada ela é vulnerável. Ava tem suas próprias vulnerabilidades para enfrentar, lamentando a perda de seu pai. Sem mencionar que ela ainda está a um passo de estar completamente falida. Ambas as mulheres são mais cruas do que jamais as vimos antes. Esse estado emocionalmente perigoso torna a comédia ainda mais merecida, perigosa e satisfatória. Enquanto a segunda temporada absolutamente lança Débora em um terreno desconhecido e desconfortável, a situação de Ava não parece necessariamente tão diferente. Sim, as especificidades mudaram, pois agora ela está morando em um ônibus de turnê com seu chefe 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda mais à beira da ruína financeira do que nunca. No entanto, os escritores estão realmente forçando os limites de quanto tempo nós, como público, podemos suportar ver Ava pendurada por esses fios. O estresse é real e palpável, mas também desafia a nossa capacidade de comprar que Ava ainda gostaria de estar aqui, fazendo esse trabalho. Em Binder faz um belo trabalho navegando nesse enredo sustentado, nos dando os momentos deliciosamente hipócritas pelos quais amamos, e inclinando-se para a dor. A dor e a opressão que Ava está sentindo cada situação com nuances e especificidades. Enquanto isso, a segunda temporada de Hacks nos dá muito mais tempo com Jimmy Lussac, Dawes, e sua assistente Kyla, Megan Salter. Enquanto eles navegam nas consequências de sua viagem acalorada a Las Vegas da primeira temporada. A de Débora e Ava dá a temporada oportunidades mais variadas para explorar temas de ambição. Kyla, especialmente que realmente passou a maior parte da primeira temporada, salpicando momentos bobos aqui e ali. Se destaca como uma condutora de história mais substancial. Fazer melhor uso dos talentos de Salter é um passo absolutamente brilhante para a série. O arco de personagem de Marcos, Cal Clemons Hopkins, adiciona ainda mais estresse e tensão a esta nova temporada. Sentindo-se abandonado por Débora, que está em turnê e lambendo as feridas de seu relacionamento fracassado com Wilson, Johnny Sibili. Marcos está determinado a ser feliz. Ele vai tentar qualquer coisa, adotar qualquer coisa, ficar fora, até a hora que quiser e usar qualquer droga com quem quer que seja. Sua espiral é selvagem e um 180 completo do cio composto e cortante que conhecemos. Ver seu caos é uma janela para o quão frágil essa vida de sucesso profissional realmente é. É uma satirização alimentada por Adderaldu que ter tudo pode levar a um. E mantém o espírito dessa vibe de Las Vegas vivo e bem neste show. Mesmo agora que a maior parte do drama ocorre principalmente em outro lugar. Para os espectadores que nunca gostaram de Ava, essa evolução pode ser uma surpresa bem-vinda. Para o resto de nós, vê-la lutando por aprovação pode fazer uma mudança de ritmo genuinamente chocante. De qualquer forma, resolver. A maior parte da tensão no relacionamento central do programa permite que os criadores Lucieniello, Paul W. Dawes e Genstatsky escrevam em uma engrenagem diferente. Tendo estabelecido as bases para Débora e Ava se tornarem amigas de verdade, Hacks está livre para mergulhar em fontes mais internas de conflito. O que por sua vez dá a Smart e embinder a chance de esticar os limites de suas performances já elásticas. O mesmo vale para algumas das estrelas convidadas estrategicamente utilizadas do programa, incluindo os membros do elenco que retornam Dawes. Como a agente sitiada de Ava, Katelyn Olson, de alguma forma subestimada como filha de Débora, Poppy Liu, como revendedora de Blackjack sob demanda de Débora. E Jane Addams, como a mãe ansiosa de Ava, juntando-se ao elenco e imediatamente se encaixando estão Marta Kelly, como uma representante de RH agradável, mas inútil Ming Nauen, como uma agente rival aterrorizante, e especialmente Laurie Metcalf, como a gerente de estrada de Débora V, esta nova temporada de Hacks também apresenta alguns novos personagens fantásticos, mais notavelmente Laurie Metcalf, como a gerente de Hacks.